Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Gata esse perfume me faz lembrar você Não consigo te esquecer Assumo o que eu fiz, foi manhã mancada Me perdi pra essa estafada Eu errei, eu fui covarde Você não mereceu quando eu percebi era tarde Eu errei, eu fui cruel Caçando minhas mágoas, fodendo ela no motel Só pancada seca na bondada famosinha Fumando a da braba enquanto a gatinha quica Até tô gostando dessa vida de artista Flash na tacara, tu incorpora uma putinha Eu errei, eu fui covarde Eu errei, eu fui cruel Caçando minhas mágoas, fodendo ela no motel Prado aqui no beat Sempre apelando Gata esse perfume me faz lembrar você Não consigo te esquecer Assumo o que eu fiz, foi manhã mancada Me perdi pra essa estafada Eu errei, eu fui covarde Você não mereceu quando eu percebi era tarde Eu errei, eu fui cruel Caçando minhas mágoas, fodendo ela no motel Só pancada seca na bondada famosinha Fumando a da braba enquanto a gatinha quica Até tô gostando dessa vida de artista Flash na tacara, tu incorpora uma putinha Eu errei, eu fui covarde Eu errei, eu fui cruel Caçando minhas mágoas, fodendo ela no motel